Criar promoções na sua loja virtual é uma das formas mais efetivas de aumentar rapidamente o volume de vendas do seu negócio. Mas como fazer uma promoção que não impacte na sua margem de lucro e que não traga prejuízos para a sua saúde financeira? Eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Adiano, faço parte do time da Nuvem Shop e hoje a gente vai falar sobre as promoções. Um recurso poderoso para atrair novos clientes ou também para fidelizar aqueles que já compraram com você. Mas como toda ação de marketing digital, elas precisam ser pensadas com cuidado e com estratégia. Principalmente porque além de agregar algum valor extra ao consumidor, você não pode deixar que seu faturamento seja prejudicado com esse desconto ou essa vantagem que você está dando para os clientes. Então ó, já pega o papel e a caneta e vamos começar a anotar todas as dicas que eu trouxe aqui hoje para vocês. O primeiro passo para você criar uma promoção realmente efetiva é começar a escolher no objetivo e o público dessa oferta. Então você quer, por exemplo, conquistar novos clientes. Ou você quer fidelizar consumidores que já compraram no seu negócio. Ou você pode querer também lançar um novo produto. Ou até fazer uma queima de estoque parado. Independente de qual desses caminhos, qual desses objetivos for o seu, isso precisa estar claro antes de você começar a criar a promoção. E além dos objetivos, vale também estabelecer algumas metas mais específicas que você quer atingir com essas promoções. Então, por exemplo, se a sua promoção vai ser focada em atrair novos clientes, minha dica é que você estabeleça uma taxa de conversão mínima. Ou você pode planejar o quanto você espera ganhar dentro daquele período. Porque com isso vai ser muito mais fácil você mensurar o desempenho da sua estratégia. E se caso precisar, você consegue otimizar a promoção para ter os melhores resultados. O segundo ponto é escolher o tipo de promoção que você vai fazer. Então, a minha dica aqui é que você faça essa escolha de maneira estratégica. Incentivando realmente o seu cliente a fazer uma compra. Como assim, Natália? Não entendi direito essa parte. Ó, toda promoção já não tem essa finalidade? Então, na verdade, você precisa saber equilibrar o que é mais atrativo para o seu cliente e o que vai garantir uma boa margem de lucro para o seu negócio também. Então, vá além de um simples desconto por produto e pense em vantagens mais estratégicas. Por exemplo, descontos progressivos, cupons de desconto para a primeira compra, cashbacks ou até brindes e amostras grátis. Então, você percebe que para todos esses tipos de promoção que eu falei, o cliente necessariamente precisa comprar algum produto antes? Tá aí o macete, a coisa do ser estratégico. Ou seja, o cliente só vai ter direito ao benefício a partir do momento que ele comprar mais algum item. Então, você vende mais, tem vantagem, lucra mais, ele tem vantagem também, ganha mais coisa. E a terceira coisa que você precisa pensar ou planejar a sua promoção é que ela precisa ter um prazo de início e um de fim. Caso contrário, os clientes podem começar a banalizar as ofertas do seu e-commerce e não levar ele a sério, achar que toda hora vai ter uma nova promoção ou que você está colocando que aquilo é promoção, mas nem é. Então, você precisa despertar o senso de urgência do seu cliente. Olha, essa promoção é por tempo determinado. É aqui, é nesse período isso só. Então, no momento que tiver uma outra promoção, você vai ajudar com que o cliente compre naquele momento. Sabe aquele impulso que ele viu a coisa? Ele não vai pensar muito, ele sabe que aquela promoção é por tempo determinado e que você realmente tira do ar depois que acaba. Então, aquela vontade inicial de comprar naquele momento, você aproveita disso dentro da tua estratégia. Quarto passo. Jamais, em hipótese alguma, descuide da experiência do cliente nesses períodos de promoções. Isso aqui é muito importante, fique atento no que eu estou falando. A sua operação precisa estar preparada para manter o padrão de atendimento e a qualidade no envio dos produtos, mesmo nesses períodos de alta demanda. Se você ainda não consegue atender isso, suportar isso, não é momento ainda de fazer essas promoções. Porque pode ser que dê muito certo, que você venda muito, que é o que a gente espera, e a experiência do cliente seja ruim. Então, você acaba dando um tiro no pé. Outras coisas que também podem ser negativas, se você não estiver bem preparado. Você pode ter um baita prejuízo com trocas e devoluções e também receber várias reclamações por atraso no envio dos pedidos. Então, o recado aqui, já ficou claro, né? Deu para pegar. Depois de ter todas essas definições da sua promoção, chegou a hora de divulgar para o público o que você já definiu lá na primeira etapa, né? Quando pensou no objetivo principal. Então, para isso, você pode usar diferentes canais, desde mídia paga e redes sociais, até banners e pop-ups dentro do seu próprio site. Se você já tem uma base de contatos aquecida, uma boa estratégia é trabalhar com comunicações mais personalizadas, usando os famosos e-mail marketing, SMS ou até as estratégias de WhatsApp. Essas ferramentas são muito eficazes para falar diretamente com o cliente, já que elas permitem que você possa mandar promoções personalizadas para eles, usando o nome, usando, de repente, a última compra dele, ele vai se sentir muito mais especial e próximo do seu negócio. E aí, nessa etapa, tenha em mente o orçamento que você tem disponível. Assim, você vai conseguir direcionar os investimentos em divulgação de forma bem inteligente e, de novo, usando estratégia, nada de ir na moda, fazer promoção porque todo mundo está fazendo. Tem que ter um sentido para o teu negócio. E como qualquer outra ação de marketing, quando você cria uma promoção na sua loja virtual, você precisa medir os resultados e também tirar aprendizados daquela ação. E é nesse ponto que eu vou entrar agora falando de KPIs, ou indicadores-chave de performance. Além de métricas importantes, como lucro e satisfação dos clientes com as compras daquele período, é essencial que você calcule o ROI, ou seja, o retorno sobre investimento daquela ação. Você deve aqui dividir o valor das vendas realizadas pelo total de dinheiro que você investiu. Então, eu vou te dar um exemplo prático disso. Imagine que você tenha vendido R$50 mil durante uma promoção, mas teve um gasto de R$1.500 com divulgações e outros custos. Então, qual que é o ROI nesse caso? R$50 mil dividido por R$1.500. Vai dar mais ou menos 33,33%. Então, agora que você já sabe quais são os passos fundamentais para criar uma boa promoção sem ter prejuízos, eu ainda separei quatro aplicativos que você pode integrar no seu e-commerce para criar promoções de forma simples e mais estratégica. O melhor de tudo, gente, é que todas essas opções podem ser facilmente integradas à plataforma da Nuvem Shop. Então, se você ainda não usa a nossa plataforma, eu te convido a conhecer e testar. Com esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicando no link aqui da descrição, você ganha 30 dias totalmente gratuitos e ainda um desconto bem especial na primeira mensalidade de qualquer plano que você escolher. Então, bora conhecer quais são essas integrações. A primeira delas é o Primeira Compra. Nesse aplicativo, você consegue configurar cupons de desconto e direcionar para os clientes que nunca compraram na sua loja. Além disso, existem outras funcionalidades interessantes nele que você pode explorar. Então, cupons de única compra, a criação de um grupo específico de clientes que podem usar determinado cupom, a captação de leads para futuras campanhas de remarketing e outras estratégias também. O segundo aplicativo é o Titan Push Promoções. Ele permite que você crie diferentes tipos de promoção no seu site. Exemplos. Desconto aplicado ao carrinho de compras a partir de um determinado valor. Compre X e pague Y para aumentar o ticket médio. Desconto progressivo. O terceiro aplicativo para criar promoções é o Brinde no Carrinho. Com ele, você atrela as compras a partir de um determinado valor a um brinde especial. Ou seja, você disponibiliza uma ou mais opções de brindes e quando o cliente atingir a quantia mínima ali que você determinou, automaticamente as opções vão aparecer no Checkout na parte da finalização para que ele escolha qual brinde mais agrada a ele. Muito legal, né? Para melhorar ainda mais essa estratégia, a minha dica é que você crie um banner no seu site informando sobre essas vantagens para o seu cliente. Assim, se o cliente estiver quase chegando perto do valor determinado, a chance dele comprar só mais alguma coisinha e adicionar mais um item ao carrinho só para ter acesso àquele brinde, são muito maiores. E por último, nós temos o Kit de Produto, que é um aplicativo que permite que você ofereça produtos complementares para o cliente daqueles produtos que ele já está comprando. Isso aumenta não só o seu ticket médio, mas também a sua taxa de conversão e a quantidade de produtos vendidos na sua loja. Olha quantos termos importantes eu falei aqui para vocês. Ticket médio, taxa de conversão, são todos fatores que você tem que estar atento na sua loja para conseguir cada vez escalar mais as suas vendas. E para esse último aplicativo, você cadastra os kits que fazem mais sentido e a própria ferramenta já indica automaticamente para os clientes que se interessarem por algum deles. É bem legal, vale super a pena também. Bom, pessoal, com essas dicas que eu trouxe hoje, com certeza você já está mais preparado para criar promoções incríveis e aumentar o faturamento da sua loja virtual. Então não se esqueça de clicar no link que eu deixei aqui na descrição, testar a Nuvem Shopping, integrar essas ferramentas e depois você volta aqui para contar para a gente se deu ou não deu uma baita melhorada nas suas vendas. Eu espero muito ter conseguido te ajudar. Um abraço e eu te encontro num próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri